Folha TV, apoio Plainge. Maria Helena Santos Godói Tenório, você já ouviu falar dela? Pois é, você vai saber agora como essa londrinense conseguiu reerguer a propriedade da família cheia de dívidas e ainda a luta dela pela preservação do meio ambiente. Quando a gente discutiu a pauta desse especial 79 anos de Londrina, a gente queria fazer um caderno de personagens com histórias interessantes aqui de Londrina. E o mote do nosso caderno é Londrina, eu participo. E aí a Maria Helena surgiu, primeiro porque ela é uma ativista que está defendendo a preservação da mata dos Godói, que era da família dela e agora ela continua como uma guardiã daquela floresta. E além de tudo isso, ela tem uma história muito interessante de lutar pelos direitos dela, de buscar ter respeitado algumas conquistas que ela obteve pela justiça. É uma história bem legal, acho que os leitores da Folha vão gostar de saber detalhes dessa história toda que tem tudo a ver com a história da cidade. Com certeza é um bom exemplo, ela é guerreira, é lutadora, é consciente, é uma pessoa bem admirável. Eu gostei muito de ter conversado com ela, dela ter contado a história dela pra mim. A Mata dos Godói fica no patrimônio Regina e tem 690 hectares, a 15 quilômetros de Londrina. A área que já fez parte da Fazenda Santa Helena é uma das últimas reservas de mata nativa do norte do Paraná. Por isso, em 1989, foi transformada em parque estadual. Para Maria Helena, um bem de valor incalculável e que poderia ser afetado pelo aeroporto de cargas. Maria Helena, você estava me falando do que tudo isso que a Fazenda hoje, o que isso significa pra você? Olha, significa uma, vamos dizer assim, um objetivo conquistado, em virtude das dificuldades que nós tivemos nesses últimos anos de caminhada. É um prêmio conquistado, através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa abdicação e da nossa determinação em... Em fazer e mostrar pra uma sociedade que é possível você realizar alguma coisa difícil quando você tem vontade e você tem caráter. A Fazenda tem hoje cerca de 1.330 hectares. Dependendo da época, se vê a extensa plantação, seja de soja, trigo ou milho. Há ainda uma área de reserva legal, mas nem sempre foi assim. Você sente muita tristeza, você sente aquela amargura de você ver onde você nasceu, cresceu e viu uma transformação radical, como nós vimos, quando eu retornei. Quando eu entrei ali na porteira, eu me assustei quando eu via a Fazenda. Eu me assustei, porque era uma fazenda de café, de gado, eu via a Fazenda completamente destruída, completamente modificada. Então eu tive um choque assim. E mal eu imaginava que aquele passo que nós estávamos ali dando ia gerar tanto trabalho, tanta dificuldade. De agirar não ia, nós íamos encontrar tanto trabalho e tanta dificuldade. Maria Helena assumiu a Fazenda há 13 anos, após uma briga na justiça, que envolveu ainda o reconhecimento da paternidade. Nascida na propriedade de Olavo Godói, teve que se afastar com a família durante oito anos. Eu não imaginava que eu ia ficar com a Fazenda, que nós íamos ter que administrar essa Fazenda. Eu não imaginava isso. Não, nunca pensei nisso. Foi uma situação que nos conduziu para isso. Mas foi o que a justiça decidiu. Maria Helena recebeu a Fazenda após a morte do pai, mas também muitas dívidas. Cerca de 100 trabalhistas, que chegavam a somar 3 milhões de reais. Decidida a limpar o nome do pai, ela também encarou o desafio. Por exemplo, a hora que você ganhou um presente grego, você não pensou assim, nossa, 3 milhões só de dívida trabalhista, mais as outras dívidas impostas? Nossa, você no momento não pôs na balança, poxa, será que vale a pena? Será que eu vou assumir essa bronca toda? Coloquei, coloquei sim. Só que tem uma coisa, a gente deve sempre tentar. É possível você abrir mão de certos confortos, de certas regalias e ir em frente e libertar aquilo que está truncado, que não está produzindo. Com boa parte das dívidas quitadas, outras negociadas, mesmo assim, sobraram algumas contas. Você acha que valeu a pena? Valeu. Olha, isso aqui foi uma escola. Eu aprendi muito aqui com esses processos, na área processual. Porque eu tinha muita preocupação com a justiça. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu sei que quando você caminha correto, parece que as portas vão se abrindo. Você tem situações que elas acontecem e você fala assim, nossa, que maravilha. E nós tivemos a... Eu sempre coloco que Deus tem uma força incrível que nós não imaginamos. E somado isso, e nós nos alimentando dessa força, a gente consegue muita coisa. A última conquista foi a reforma da Capela Santa Helena, da década de 1950. Resultado possível graças à ajuda de um grupo de voluntários. Localizado à beira da estrada, o espaço foi devolvido à população. E vi uma transformação radical, como nós vimos, quando eu retornei. Quando eu entrei ali na porteira, eu me assustei quando eu via a fazenda. Eu me assustei. Porque era uma fazenda de café, de gado, eu via a fazenda completamente destruída. Completamente modificada. Então eu tive um choque, assim. E mal eu imaginava que aquele passo que nós estávamos ali dando, ia gerar tanto trabalho, tanta dificuldade. Ia gerar, não. Nós íamos encontrar tanto trabalho e tanta dificuldade. A gente sabia que tinha problemas. Mas a gente... Só quando você vivencia o problema que você os conhece. Época de tranquilidade, quebrada por uma nova luta. Em 2012, Maria Helena assumiu uma bandeira. Mobilizou vizinhos e ambientalistas contra a construção de um aeroporto de cargas do chamado Arco Norte, na região. Uma batalha a princípio vencida. Atendendo a recomendação do Ministério Público, o prefeito Alexandre Quireff revogou o decreto de utilidade pública da área que seria usada pelo aeroporto. Eu não sou contra o aeroporto. Eu não sou contra o Arco Norte. Eu sou contra o local que eles querem fazer. É diferente. Eu não sou contra isso. Nós somos... Absolutamente nós não somos contra. Nós só não concordamos que seja aqui. Sabe? Porque aqui ele vai prejudicar a água da cidade e vai prejudicar a natureza. Vai prejudicar a mata. A Maria Helena costuma dizer que recebeu de herança mais do que uma fazenda. Recebeu também uma missão. Resgatar o nome do pai e garantir a preservação de tudo isso. A mata fica no distrito de São Luís e tem 690 hectares, a 15 quilômetros de Londrina. A área que já fez parte da fazenda Santa Helena é uma das últimas reservas de mata nativa do norte do Paraná. Desde 1989 é um parque estadual. Para Maria Helena, um bem de valor incalculável e que poderia ser afetado pelo aeroporto de cargas. O que você sabe? O ser humano, ele provoca mudanças radicais. E o ser humano é o único ser capaz de se adaptar em qualquer coisa. Em qualquer situação. Ele se adapta ao frio, ao deserto, à seca e assim vai. Mas os animais não se adaptam assim. Atualmente a família mora em Maringá. Mas toda semana a Maria Helena vem à fazenda. Uma regra sem exceção. A mata é... não sei... eu tenho meu neto, ele chega aqui, ele olha e fala assim... Ele era pequenininho, ele tinha 5 anos. Ele falou assim... mas vó, que coisa... como é que pode ser tão bonito? 5 anos... já tem no sangue já. Prestes a chegar aos 60 anos, depois de tantas batalhas e de vitórias também, Maria Helena diz que só quer paz. Assim como reergueu a fazenda, defende que é possível fazer mais pela cidade, pelo estado, pelo país. É o nosso sonho, é a nossa idealização. Não sei se é utopia. Utopia acho que não, sabe? Mas o progresso, ele é muito bom o conforto material, ele é muito bom, ele é muito importante. Mas a natureza não deixa de ser tão bem. Não deixa de ser também tão importante quanto o progresso. Nós temos que ser organizados, nós temos que ser planejados. E é possível. Olha, depois de toda a dificuldade que eu enfrentei aqui, eu sei que é possível. Fica esse recado aos nossos administradores. Aos nossos governantes, sabe? Eles têm uma dificuldade imensa de realizar as obras. Vai devagar, faz um de cada vez que dá sim. Nós precisamos aí da melhora da nossa educação, da nossa saúde. A gente vê tanto sofrimento. Eu estive no hospital com a minha mãe agora. É muito sofrimento você ver aquelas pessoas chegar e ficar naquelas macas, em corredores. É muito triste. É muito doloroso. Não pode. E nós aqui trabalhamos pelo bem daqueles nossos colaboradores. Nós fizemos tudo para melhorar a vida deles. No sentido de ter condição de trabalho, de ter moradia, de ter qualidade de água, de energia elétrica, tudo assim. E aí E aí E aí E aí E aí